Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer outro exemplo aqui de canal dark para que você possa criar, para que você possa ter muitas visualizações e principalmente para que seu canal seja monetizado rapidamente como é o exemplo desse canal que eu vou mostrar aqui para vocês. Certo, pessoal? Assiste esse vídeo até o final, que esse vídeo está imperdível. E já peço para você que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Bem, pessoal, eu vim aqui no YouTube e pesquisei por canais que falassem de famosos e eu acabei encontrando esse canal aqui, o canal Baú da Fama. E para você ver como pode acontecer, como isso é totalmente possível, esse canal, pessoal, ele foi monetizado com seis vídeos, certo? Seis vídeos esse canal foi monetizado. Parece uma mentira, mas não é, certo? Seis vídeos monetizou esse canal e já tem 13.900 inscritos no canal com apenas seis vídeos. Esse canal aqui, pessoal, ele fala de curiosidade sobre famosos, sobre bandas famosas, geralmente fala de alguma tragédia por trás da história, né? Sempre tem uma questão, uma coisa da curiosidade, certo? Para atrair você que está assistindo o vídeo. Sempre vai usar esse gatilho mental da curiosidade, certo? Todo mundo se prende a isso. Na maioria das pessoas vai se prender a isso porque realmente chama muita atenção. E esse tipo de canal aqui, ele tem muita relevância, os vídeos têm muitas visualizações. Esse vídeo aqui, há três dias atrás, só para você ter uma ideia, já tem 138 mil visualizações. Para um canal com seis vídeos, é muitas visualizações. Imagine esse canal aqui, quando tiver 50, 100 mil inscritos, o quanto de visualizações não vai ter nos vídeos desse canal. Certo, pessoal? Eu vou mostrar aqui um vídeo só para você ter uma ideia. O vídeo é assim que eles fazem os vídeos, só. Eu vou mostrar aqui para você. ...de verdade, o sucesso e a tragédia por trás de um grande clássico. Bem-vindos, amigos. Eles lançaram uma música que se tornou um sucesso mundial. Tornaram-se super famosos. Mas, inacreditávelmente, todos ganharam dinheiro com a sua música. Esse vídeo aqui, pessoal, eles falam da banda que compôs a música principal do filme Top Gun. Certo? A música tocada no filme Top Gun. Ele vai falar de uma tragédia que aconteceu durante o filme e durante o sucesso da banda naquele filme com aquela música. Certo, pessoal? Então, tem uma curiosidade. Sempre tem uma relação de curiosidade. Ok? Esse tipo de vídeo aqui, pessoal, você vai ter que fazer uma pesquisa. Uma pesquisa para você criar esse conteúdo. É um vídeo mais elaborado. Você vai usar imagens de famosos. Ok? Eu vou alertar você aqui uma situação. Pode acontecer de você, do seu conteúdo, dar problemas de direitos autorais. Mas isso só acontece se você não souber fazer. Se você souber elaborar direitinho, não vai dar problemas. O que acontece é que a pessoa que criou esse canal, esse vídeo, ele usa muito fotos e pequenos trechos da música, pequenos trechos do filme Top Gun. Dessa forma, você vai evitar dar problemas com direitos autorais. O que você não pode fazer é deixar a música tocar por muito tempo, por mais de 15 segundos. Eu aconselho que você deixe tocar aí uns 5 segundos no máximo a música que você vai introduzir aqui no vídeo. E coloque imagens. Misture um vídeo, um pedaço, um pouquinho do vídeo com imagens. Dessa forma, você vai evitar de dar problemas de direitos autorais. Mas como o canal mesmo mostra aqui, ele não teve nenhum problema com isso. Isso foi tanto que teve muitas visualizações e acabou monetizando o canal rapidamente. Certo, pessoal? Como é que você pode fazer esse tipo de vídeo? Eu vou mostrar aqui no final desse vídeo. Eu vou mostrar como... Duas formas aqui para você criar esse conteúdo aqui, certo? Duas alternativas. Então fica até o final do vídeo. Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui, quanto um canal desse ele ganha. Um canal com 6 vídeos, como mostra aqui que ele tem 6 vídeos, mas ele pode estar ganhando de 321 dólares a 5.100 dólares. Esse canal no último mês agora ele teve, talvez não tenha nem completado um mês, um mês completo, porque são apenas 6 vídeos. Mas ele já teve mais de 1 milhão de visualizações. 1 milhão e 200, mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. Esse tipo de canal aqui, pessoal, o CPM dele geralmente não é tão alto, né? Não é um CPM muito alto. Mas vamos imaginar que ele ganha 1 dólar por visualização. Então ele estaria ganhando aqui 1.280 dólares. Vou colocar aqui 1.200 dólares. Só para você ter uma ideia aqui, certo? 1.200 dólares. Olha, 1.200 dólares, pessoal, já dá 6.084 reais. Imagina aí um canal desse com 6 vídeos passar a ganhar um valor desse. Imagina esse canal quando tiver 50 mil inscritos, 100 mil inscritos. É um absurdo. Esse tipo de canal aqui, ele tem um hype muito legal. Ele tem uma evolução muito rápida. É uma ideia bem legal aqui que eu deixo para você, você criar esse tipo de canal. É sinal também que esse estilo de vídeo, tem vídeos aqui, muitos vídeos no YouTube falando de famosos. Mas nesse estilo aqui, o que me parece é que ele tem pouca concorrência. Quando ele tem pouca concorrência, o que acontece? E tem um público grande, né? Pouca concorrência e um público grande, o que acontece? O canal, ele ganha muitos inscritos rapidamente e os vídeos ganham muitas visualizações. Então, o que é que a gente faz nesse caso, quando a gente trabalha com o canal Dark? A gente aproveita esse hype aí, certo? Aproveita esse estilo de canal, porque é certo que o seu canal, se você criar um canal com essa ideia aqui, vai dar certo também, certo, pessoal? Então, a ideia é essa, que você faça isso, que dá muito certo também. Eu vou mostrar duas formas para você criar esse tipo de conteúdo aqui, certo? Uma das formas é você vir aqui nesses três pontinhos do vídeo e vir aqui, mostrar transcrição. E aqui, pessoal, você vai copiar essa transcrição aqui, que é o que é falado, todo o conteúdo que é falado nesse vídeo, certo? É só você copiar. Aqui, como eu já fiz, não mostrou, mas você vem nesses três pontinhos aqui novamente. Aqui, ó, mostrar e ocultar, mostrar e ocultar data e hora. E vai vir assim, aí você clica novamente, mostrar e ocultar data e hora. Pronto, vai ficar só o conteúdo aqui, certo? Só o conteúdo do vídeo. Aí você copia aqui, ó. Eu vou copiar só um pouquinho, só para mostrar para você. Mas você vai copiar tudo. Copia. Uma das formas, pessoal, é você vir aqui nesse site aqui, editapede.org. O que é que ele vai fazer aqui, olha? Ele vai criar um novo conteúdo. Eu vou colar aqui, botar um direito e colar. Com base no conteúdo que você vai usar aqui, certo? Ele vai usar outras palavras, outros termos aqui, para que seu conteúdo se torne único. para que seu conteúdo não caia, não reconheça, para que o YouTube não reconheça como um conteúdo plagiado. Você vai usar esse site nessa intenção. É só clicar aqui, ó, parafrase. E ele vai fazer todo o processo, pessoal. Vou clicar aqui. Pronto, já está fazendo aqui, ó. 6%, 8%. Pronto, ele já fez. Olha aqui, pessoal. Aqui ele já fez, ó. Nessa hora, o canal Baú. Baú da fama. Exibido. Que fez músicas e filmes. Ele vai trocar as palavras. Aqui é só para você ter uma ideia. Eu copiei a parte que fala do canal aqui, certo? Mas não era nem para ter copiado essa parte. Era para ter copiado uma parte que estivesse mais abaixo ali da descrição, da transcrição do vídeo. Porque aqui ele vai falar do canal em si, certo? Mas aqui você já vê, ó, que ele troca, certo? Ele troca as palavras. E vai trocando palavras. Palavras que estão aqui. E aqui ele coloca outras palavras. Aí assim você vai criar um conteúdo único, certo, pessoal? Um conteúdo único aí para você criar o seu vídeo, ok? Para você criar o seu vídeo. Outra forma, pessoal, é você pegar o mesmo conteúdo. Vem lá no vídeo aqui, ó. Copiar tudo. Aí você vem aqui no site GPT. Essa ferramenta incrível aqui que ajuda muito a gente a trabalhar com canais de arte. Você vai pedir aqui para ele, pessoal, reescrever o conteúdo. Você vem aqui, copia todo o conteúdo aqui. Você vem no site GPT e pede para ele reescrever. Ele vai reescrever todo o conteúdo aqui, certo? Que a gente colocar aqui com outras palavras. Com certeza o seu conteúdo aqui vai ser um conteúdo único. Ok, pessoal? Vai ser um conteúdo único. E daí você pode criar seu vídeo. Depois que ele transcrever aqui, pessoal, é só vir aqui, olha, no editor. Meu editor preferido, online. O Clipchamp. E você vai criar o seu vídeo, certo? Aqui você vai criar o seu vídeo, ok? Você vai pegar aqui o conteúdo lá do... Ou do Editapad, né? Vou pegar aqui, ó, como exemplo. Copiar o conteúdo aqui do Editapad. Ou do site GPT. E vem aqui, ó. Cria... Criar um novo conteúdo, certo? Depois que você fizer o seu cadastro. E aqui, pessoal, tem a possibilidade de você usar a sua própria voz para criar esse conteúdo aqui. Mas aí se você não quiser, se você tiver algum tipo de dificuldade, você vem aqui, ó. Gravar. Criar. E essa última opção aqui, ó. Conversor de texto em fala. Aí você vem aqui e copia o seu texto, certo? Aqui. E daqui, pessoal, se você quiser ouvir, ó. Tem várias, várias vozes aqui que você pode usar. Várias vozes femininas ou masculinas, certo? Para esse tipo de canal, é ideal que você use uma voz feminina. Eu acho que fica mais legal, certo? Aí você... Vou deixar a voz da Francisca aqui mesmo, olha. E você vem aqui, ó. Salvar na mídia. Aqui já vai ser criado. Se o conteúdo vai ser transformado em áudio. Como foi transformado aqui, ó. Você coloca aqui, para fazer a edição propriamente dita. E você vem no próprio Google, baixas imagens, trechos do vídeo, né. No caso aqui, do filme Top Gun. No caso da música, que era a música tema do filme Top Gun. Você vem e coloca aqui. Vou deixar nos cards aqui, pessoal. Um vídeo aqui, passo a passo, ensinando a fazer edição. A usar o Clipchamp para editar vídeos para canais da Ark. Eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo, na tela final também. Para você utilizar, para você aprender na prática, certo, pessoal? Mas é simples de trabalhar com esse editor aqui. Com certeza você vai conseguir fazer. Ok, pessoal? Essa é a minha sugestão de hoje, de canal Dark. Que eu tenho certeza absoluta que vai abrir tua mente aí. E você vai fazer seu canal Dark. E vai ganhar muito dinheiro através do YouTube. Valeu, até o próximo vídeo. E vai ganhar muito dinheiro através do YouTube. 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 E vai ganhar muito dinheiro.